Não tem nada mais gratificante para mim do que fazer uma criança sorrir, do que ser aquele que a faz sonhar e ter esperança de um mundo melhor. Nós devemos tudo a esses pequenos, nossa empresa, pequenos, não seríamos nada sem eles. Como fundador da Playtime Co., tenho a honra e o enorme prazer em poder anunciar a Crash, o nosso orfanato para essas crianças carentes. Uma criança jamais deve ser abandonada, jamais deve ficar sem ter alguém que a proteja quando há um monstro em seu armário. Espero que a Crash possa trazer alegria e amor para cada criança que passar por essas portas. A CIDADE NO BRASIL